Uma boa notícia para deficientes visuais, se depender do empenho de um empresário gaúcho, em pouco tempo vai estar no mercado um novo aparelho capaz de ler documentos. Conheça essa tecnologia no quadro, o futuro é agora. O equipamento é destinado a deficientes visuais e foi batizado de vocalizer. O aparelho fotografa textos e os transforma em uma leitura sonora. O invento também é capaz de reconhecer cores, códigos de barras e cédulas de dinheiro. O dispositivo foi desenvolvido por uma empresa gaúcha de equipamentos eletrônicos, cujo diretor perdeu a visão há oito anos. Eu comecei a procurar tecnologias que pudessem me auxiliar na minha independência. E aí eu encontrei um software para o computador. Eu pensei, se não havia possibilidade de juntar as duas coisas, né? Aproveitar o conhecimento da empresa, o know-how das pessoas que trabalham aqui, para desenvolver algo que pudesse me beneficiar e também milhares ou milhões de pessoas no Brasil e no mundo. O trabalho no protótipo durou três anos. Já foram investidos R$ 1,9 milhão em recursos próprios e verbas do Ministério da Ciência e Tecnologia. O empresário estima que os últimos ajustes devem ser concluídos em um prazo de três meses. A estimativa é de que o produto chegue ao mercado com um preço inicial de R$ 4 mil. Temos que baratear isso e buscar patrocinadores, isenção de impostos, alguma coisa, para que o cego lá na ponta tenha utilidade também. Não só a pessoa cega que esteja trabalhando, que esteja engajada, mas toda a pessoa com deficiência visual possa ser beneficiada com a tecnologia. Tchau, tchau.